Salve galera, salve a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto Cláudio, professor de história, trazendo para vocês, pessoal, agora a nossa atividade sobre as aulas de Itapajé, tá? Estou trazendo para vocês 35 questões, questões essas que lá no final, na última lâmina, na última página do PowerPoint, né, vocês vão encontrar o gabarito. Então, vocês dão uma pausazinha, leem a questão, marquem o seu gabarito, depois conferem o seu gabarito lá atrás com o nosso gabarito, certo? Então gente, nós estamos trazendo aqui questões envolvendo as nossas duas aulas que nós já elaboramos, então não tem aqui nenhuma novidade, tá? O que eu posso mesmo dizer para vocês é que vocês se prendam, se prestem atenção na questão, nas questões relacionadas com a parte da organização administrativa, da elevação, né, da cidade de Itapajé, o nome, surgimento dos distritos, né, a questão também relacionada com a própria evolução da cidade, né, que já teve outros nomes, outras denominações, então isso é importante, tá bom? Gente, ó, a primeira questão que eu trouxe para vocês aqui, ó, marca a opção verdadeira sobre qual grupo marcou a ocupação oficial das terras, da sede Uruburetama, região onde localiza-se a cidade de Itapajé. Tem os militares, tem os jesuítas, foram os fazendeiros, foram os gabiteiros, né? Então, se você assistiu minhas aulas, se você conhece um pouquinho, né, se você é uma pessoa da região de Itapajé, o próximo, você deve estar a conhecer, né? A palavra Itapajé tem qual o significado em língua tupi? Feiticeiro, pagé, feiticeiro de pedra, rocha do padre, tá? Então você se deve aí, né, lembrar, memorizar, aguardar, analisar, pensar na opção verdadeira. Então, Itapajé pertencia a qual cidade? Até o momento do seu desmembramento, né? Itapipoca, Itarema, Iraussuba, Uruburetama, né? Então aí você tem a terceira questão, certo? Quarta, a primeira denominação das terras que viriam a pertencer a Itapajé foram chamadas como? Riacho do Céu, Riacho do Fogo, Riacho do Boqueirão ou Riacho do Sol, né? Então, onde hoje ficam as terras pertencentes a Itapajé, essas terras, outrora, né, tiveram outra denominação, como é normal, como é comum, até chegar a um nome definitivo, né? Então, a quarta questão é essa daí. Quinta, sobre os povos indígenas que povoaram as terras de Itapajé, entre eles, destacam-se os de qual etnia. Gente, eu já vi em vários vídeos, grupos, entrevistas, né, a informação dessa resposta. E vi que a comunidade lá de Itapajé reconhece, ou talvez, né, se reconheça como também descendente desses grupos, certo? Não tenho certeza. Mas esse grupo de etnia indígena é um grupo muito conhecido na história de Itapajé, tá? Aí você tem as opções aí, marque o que você achar correto. Se tiver... Depois, no final, você confere. A então cidade de Itapajé, um dia foi elevada a vila. E recebeu qual o nome? A partir do momento, ela foi elevada a vila. Vila de Nossos Senados dos Prazeres? Vila de Itapajé, vila da Constituinte, ou vila de Arronches, né? Então você tem aí as opções. Cara crachá, cara crachá, olha pra pergunta, olha, pensa na resposta, olha pra pergunta, pensa na resposta e marca o correto. A bandeira de Itapajé representa oficialmente um dos símbolos do município. Os outros símbolos são o brasão e o hino. Em sua bandeira existe uma faixa e uma frase. O que está escrito nesta frase é a data da criação do município de Itapajé? É o número da lei que criou o município? Número da lei e data da criação do município ou só o nome da cidade? Certo? Olha aí, galera, essa questãozinha aí é pra quem preste atenção nos detalhes. Certo? Oitava. A bandeira de Itapajé, em seu formato, tem a representação de um símbolo presente em sua história de colonização e fundação. Qual símbolo é visualizado dentro do desenho, da simbologia da bandeira de Itapajé? A pedra do frade, a banana, o algodão, a cruz, né? Então, dê uma olhadinha lá, né, gaga? Beleza? Show? Nove. A idealizadora da bandeira de Itapajé foi a senhora Maria Santos Coutinho, Raimunda Duarte Teixeira, Zélia Mota ou Gorete Pereira, né? Então, temos aí três ou quatro opções, quatro itens, quatro mulheres, quatro senhoras, e você, né, vai marcar o correto. Dez. Dentro dos elementos da bandeira de Itapajé, qual deles? Destaca-se na sua economia e na geografia da região, né, que se adaptou às condições geográficas, geológicas, climáticas, e também é um item que gera dinheiro, né, na população lá, né? É o peixe, é o café, é a banana, é o caju, né? Então, a rocha. Onze. Itapajé, por sua localização, relevo, clima e paisagem, é chamada carinhosamente como Rainha da Serra, Terra da Banana, Princesa Serrana, Pedra do Frade, né? Então, é lembrando das características, né, pessoal? Geográficas, geológicas, climáticas, né? Até mesmo a questão do ambiente para trilha, para competições ao ar livre, né? Passeio, caminhada, trilhas, todas. Quer dizer, uma resistênciazinha boa, vai lá. Doze. Segundo a tradição popular, qual membro do plero, em visita à Serra de Urburetama, plantou um cruzeiro em sinal de presença da igreja no local? Foi o Frei Caminha, foi o Padre Mororó, foi o Frei Caneca, foi o Frei Vidal da Penha, né? Então, tá sozinho aí, pessoal. Ah, esse assunto está no IBGE, no site do IBGE, falando, tá? Eu estou usando, pessoal, não sei se dá para vocês verem, ó, esse livro aqui, ó, sobre a história de Itapajé. Itapajé é homens e fatos, certo? É um livro muito bom. Certo? Aí tem as opções, a doze, né? Treze. O povoado mais antigo da cidade de Itapajé, hoje, é um distrito conhecido pela sua história e religiosidade, sendo chamado de Santa Cruz, Cruzeiro, Santa Cruz das Almas, ou Pedra do Cruzeiro. Aí, meu filho, minha filha, candidato, candidata, menino e menina, astucioso, danado, aveixado, marque a opção verdadeira aí. Marque o que você achar. Se você errar, meu irmão, é bom que você confere no gabarito e, poxa, eu errei isso aqui e tal, vou refazer, vou reaprender, show, bola, vamos para frente. Galera, eu pedi a você também, ó, se esse conteúdo for interessante para você, compartilha, se inscreva no nosso canal, né? Mano para os seus amigos. Ó, tem um professor ali que está dando as aulas sobre história de Itapajé, que graça, no YouTube, tá? Galera, é porque o negócio também está pegando, está arrochando, sabe? Meus horários estão ficando cada dia mais raro, né? Escasseando, mas eu estou sempre pensando aqui em vocês. Quatorze. Pela Lei Estadual nº 2.358, de 1926, a antiga vila de São Francisco de Uruburetama, em Miriam, na cidade de Itapajé, foi levada à condição de cidade, com a seguinte denominação, né? Santo Antônio, São Francisco, Santa Cruz ou São João. Então, a vila se transformou em cidade, né? Com esse nome aí, um dos quatro que vocês estão vendo. O número oficial de distritos de Itapajé atualmente são 11, são 7, são 8, são 9. Galera, quer dizer para vocês, eu li vários comentários, eu agradeço até quem sabe minha defesa, né? Porque a gente tinha colocado a quantidade que a gente encontrava, né? E teve pessoas que entravam com outros comentários. Então, quem me defendeu, não me defendeu, se defendeu, porque está lendo, está estudando. Eu parabenizo essas atitudes. Quem discordou, é bom que reveja, né? Essa questão aqui e analise e tome ciência do item verdadeiro. Para não se prejudicar no dia da prova. 16. Itapajé e outras cidades próximas fazem parte de qual bacia hidrográfica? Banabuiu, Curu, Jaguaribe, Coreaú, né, galera? Aí é parte de bacia hidrográfica, de água, beleza? 17. Em relação à parte hídrica de Itapajé, qual o nome do açude que abastece a sede do município? O Ipuzinho, é o Castanhão, é o Ouroes, é o Araras, né? Então, você pensa aí, galera. Gravei aula para São Benedito, Itapajé, Roussas, Barro, Rajota, sabe? General Sampaio, São Benedito, tanta cidade aí, né? A galera me pediu material, né? Eu gravei. Eu soube que vai ter concurso também para Maracanãú, certo? Então, quando houver, principalmente, Maracanãú, galera, pode aguardar que eu vou também elaborar essas atividades para vocês. 18. Com o índice de 0,623, o IDH de Itapajé é considerado como baixo, alto, muito fraco, médio. Então, qual é o índice aí, pessoal, correspondente àquele número acima, beleza? Em 171 anos de história política, Itapajé destacou-se por escolher pela primeira vez para comandar a cidade um padre, um militar, um empresário, uma mulher. Então, você tem que saber a atualidade, né? A coisa atual, gestora. Mas pode ter sido um padre, né? Pode ter sido um militar, um empresário, ninguém sabe, né? Porque se você não soubesse, tem que arriscar. Tem que arriscar aí para descobrir, beleza? Gente, a Câmara Municipal de Itapajé é composta por quantos vereadores? 9, 11, 15, 7. Então, você tem aí uma variação, né? 9, 11, 15, 7. Então, veja aí o que é que você marca, veja o que é que você aprende. Show? 21. O padroeiro ou padroeira da cidade de Itapajé é São Francisco, é Nossa Senhora do Rosário, é Nossa Senhora da Pé ou São João Batista? Certo? Então, pensa aí, galera, o que vocês marcariam. 22. Localizado na rua Major Barreto, existe a presença de um arco com uma cruz e a letra M em destaque. Galera, se você não conhece esse monumento, procura nas informações sobre a cidade de Itapajé. Você está concorrendo para um emprego público nessa cidade. Se você não conhece, procura conhecer, certo? Digita aí o endereço, rua Major Barreto, Itapajé, certo? O monumento de Itapajé, procura, procura. Eu aconselho você a dar uma olhadinha, né? Porque são coisas que você não pode deixar de lado, né? A sua curiosidade tem que ser também focada para conhecer a cidade. Vamos lá, para as opções. O que significa a letra M? A presença e a influência da cidade no maciço de Batorité? B. Devido à economia rural baseada na cultura da mandioca e seus derivados? Bom, é uma cidade que teve a presença indígena, né? E a mandioca era um dos itens da cesta, básico da alimentação dos povos indígenas. C. Uma homenagem à visitação da imagem peregrina de Fátima na década de 1950. D. Homenagem a Manuel Francês, capitão maior da capitania do Ceará Grande, responsável pela doação de Sesmarias às terras correspondentes à futura Itapajé. Então, procure aí saber qual é o item e a opção verdadeira. 23. Sobre o ensino superior em Itapajé, encontra-se em seu território tantos universitários de nome Jardim de Anitta, pertencente à costa de instituição universitária, à UFC, à US, à UVA, à URCA. O que nós sabemos, pessoal, é que as universidades estão expandindo o seu plano, o projeto de conhecimento, né? Aquele, aquela parte relacionada à extensão, à pesquisa, né? Está se ampliando. Então, os horizontes agora são o interior. Fazer com que essa instituição, ela leve para o sertão, para o interior, né? Assim como está havendo também a implantação de IFCs, né? IFCs, para fazer com que a população mais pobre, mais carente, que mora distante dos centros de estudo, né? Referência, como Fortaleza, por exemplo, possa haver essa descentralização, né? Então, será que é o UFC, a US, a UVA, a URCA, que o Jardim de Anitta está subordinado? Marque aí a sua resposta. 24. Itapajé e seus filhos ilustres. Tendo o mais conhecido destes, o escritor intelectual Rodolfo Teófilo, José de Alencar, Eduardo Campos ou o Quintino Cunha, certo? Marque aí a sua opção verdadeira. Não se desespere, se errar, ainda está em tempo de aprender. 25. Itapajé localiza-se sobre qual maciço geográfico de Baturité, de Uruburetano, do Ararip, da Ibiapaba, certo? Marque aí, negada. Marque aí, moçada. Professor, professora, pedagogo. Você que vai fazer o concurso da parte... Não sei nem quais são os cargos, né? Mas você que vai fazer o concurso e que tem esse conteúdo para estudar também, para aprender. Show? 26. Após a visita de Frei Vidal da Penha, a região de Uruburetano e a doação de partes da terra do casal Francisco Cunha Linhares e da sua esposa Dominga Pereira Pinto, para a construção de uma capela, a primeira da região ela ficou conhecida como... Vamos lá ler novamente, né? Após a visita de Frei Vidal da Penha, a região de Uruburetano e a doação de partes da terra do casal Francisco Cunha Linhares e da sua esposa Dominga Pereira Pinto, para a construção de uma capela. A primeira da região ela ficou conhecida como... Houve a visita desse Frei e um casal resolveu doar parte das suas terras para a construção de uma capela. E essa capela foi designada, denominada, como é que se diz? Padrinhada, com qual nome? Igreja de São Francisco, Igreja de Nossa Senhora da Penha, Igreja de Santa Luzia ou Igreja de Nossa Senhora do Rosário? Aí as opções marquem o item que você achar correto. O primeiro prefeito de São Francisco, futuras Itapajé, foi eleito numa eleição direta, democrática e secreta, em 1926. Elegência nessa disputa, o senhor Padre Capão Porfírio, Joaquim da Mota Silva, Manoel Pinto de Mesquita ou José Teixeira Bastos. Oi, negado, é isso aí, hein? Vamos lá, galera, vamos lá aprendendo, vamos lá procurando tentativas, né? Vamos tentar. 28, a cidade de Itapajé também foi a pioneira em eleições públicas, a vontade de escolher uma parlamentar representante da sua cidade. A senhora Zélia Mota, para o mandato de 1975, 78, sendo o ocupante de qual função pública? Ela foi prefeita da cidade? Ela foi vereadora? Ela foi deputada estadual? Ou foi senadora? Nesse período de 1975 a 78, a senhora Zélia Mota. Certo? Então, marque o item correto. 29, a atual gestora de Itapajé também atua em outra função de atendimento público no cargo de... Ela é diretora escolar? Ela trabalha com crianças? Ela é médica? Trabalha com atendimento de pessoas? Delegada, segurança, professora, formação pedagógica, será? 30, a cidade que faz limite com Itapajé a oeste é qual das cidades abaixo? Gente, olha, um item que vocês devem procurar também e aprender. Eu estava olhando aqui sobre os limites da cidade de Itapajé. São várias cidades que estão em todas as coordenadas, norte, sul, leste, oeste. Só numa coordenada, norte, sul, leste, oeste, sei lá, é que existe uma cidade. O resto são duas, três, quatro, e vai. Preste atenção, viu? Então, a cidade que faz limite com Itapajé a oeste é qual das cidades abaixo? Icapipoca, Iralçudo, Tejussuoca ou Pentecoste? 31, a igreja matriz de Itapajé é conhecida por qual o nome? Matriz de Itapajé. Igreja de São Francisco, Igreja de Nossa Senhora da Penha, Igreja de Santa Rita de Cássia, Igreja de Nossa Senhora do Rosário. E aí, negado, o que você diria, o que você marcaria? 32, um dos distritos de Itapajé mais tradicionais já foi sede da antiga Vila da Constituinte e, um dia também, 8 de novembro de 1963, foi levado a município, porém, foi extinto antes mesmo desta mudança ocorrer, né? Passar de Vila para município. O distrito relacionado está em qual dos itens abaixo? Letra A é Aguaí? Letra B é Itapajé, sede? Letra C é São Tomé ou letra D é Cruz? Então, olha lá, negado. Tudo o que eu falei para vocês, né? Essa parte da evolução administrativa é importante. Com certeza eles vão pegar você nessas questõezinhas aí. Letra 33. Qual dos distritos abaixo é considerado o mais novo dentre os da cidade de Itapajé? Serrote do Meio, São Tomé, Soledade ou Iratinga? Aí tem as opções, marque aí a opção verdadeira, que você sabe ou que você imagina. 34. A economia local, baseada na agricultura e artesanato, tem conferido uma tradição na cidade de Itapajé, tanto na região quanto no Ceará. Uma arte que passa de mãe para filha. Qual arte tem se destacado e ajudado na economia da cidade? Os bordados, pintura, culinária regional ou estética. Então, é uma arte, podemos dizer assim, hereditária, passa de mãe para filha, certo? É uma arte que tem destacado tanto a população artesã quanto a própria história do município, tá? Um desses índices aí é o verdadeiro. 35 e última, galera. A decretação de falência de um grupo atacadista no Ceará, na cidade de Itapajé, Iraussuba, Uruguretama e Apuerés, causou impacto social e econômico na região norte-cearense. Desemprego, salários atrasados e outros mexeram com a esperança do operaria de cearense dessas pequenas cidades de sertão, de verem suas vidas mudarem. Marque abaixo qual o setor industrial que gerou essa crise. Foi o setor automobilístico, foi o setor de calçados, foi o setor têxtil ou foi o setor de alimentos, certo? Então, sozinho aí você vai marcar. Galera, o gabarito oficial está aqui, ó. Para não dizer que eu, ah, o professor não deu tempo de ver, de salvar, bater a foto, pintar e tudo para ir, legal. Desde ser bonequeiro, certo? Gente, ó, pedi a vocês que assistam esse vídeo, que possam compartilhar, se inscrever no canal, comentar, dar sugestão, dar dinheiro, criticar, analisar o Laminando, tá? Pedir também sugestões. Pessoal, eu notei uma novidade, né, no site da prefeitura. Um assunto bem polêmico que eu encontrei, a informação, mas eu fui convencido a não mexer, que é justamente a situação que a prefeitura está mencionando, né? Um problema aí político com o ex-gestor. Eu ia comentar, mas por precaução eu voltei, eu recuei. Mas é um assunto da cidade. É um assunto público e político, certo? Então, vamos comentar futuramente, em breve, né? E vamos trazer essas informações para vocês. Gente, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, sua curtida, curta, compartilhe, né? Mante para os seus amigos. E estou aberto aí, né, a diálogo, a conversar com todos vocês. Um abraço, galera. Tudo de bom pra vocês. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Obrigado.